Tira o come esse top, velho, come! Acho que já tá na hora de eu voltar agora, porque tá na hora de dizer tchau, mano. Cara, o Eric deles tá de roleplay, não é possível, velho. O cara tá um 3, das duas ele morreu pra dentro. Eu acho que ele caiu, claro, eu acho, sim. Surpreta, m****! E morreu! Nossa, Ricardo, nossa, velho, jogou demais, mano, na moral, mano. E morreu! E morreu! E morreu! E morreu! E morreu!